Panta Lipa Luz, inconfundível, volume 8 Não sei mais o que fazer Eu não tenho paz, isso só vai ter que ir Só com você Só com você Eu penso a todo instante na gente Há tempo demais, só depende de você Vem dar uma chance pra nós Viver esse amor Eu não desisto jamais Só começou Algo me diz Não vai ser fácil Conquistar seu amor Não me deixe aqui tão só Eu procuro o melhor Pra ficar com você Quando olho pra você Não sinto o meu corpo Eu não consigo te esquecer Você me deixa louco Eu não tenho paz, isso só vai ter fim Só com você Só com você Eu penso a todo instante na gente Há tempo demais, só depende de você Vem dar uma chance pra nós Viver esse amor Eu não tenho paz, isso só vai ter fim Eu não tenho paz, isso só vai ter fim Eu não tenho paz, isso só vai ter fim Só com você Só com você Só com você Eu penso a todo instante na gente Eu penso a todo instante na gente Eu não tenho paz, isso só vai ter fim Eu não tenho paz, isso só vai ter fim Eu penso a todo instante na gente Só com você Oh, 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 com você